Se eu não tenho tempo, em mim não aguento Ficar sem te ver mais um pouco É lima no fogo, vou abrir o jogo Faz-me agir como um louco Que é quando eu te vejo, sinto a tua essência E aí eu persinto a tua influência Sabes que eu estou aqui para ti Desde o momento em que eu te vi Contigo é tão rápido, vou dos 0 aos 100 E então brindamos, abre-me o champanhe A noite é uma criança, vê como ela dança Já dei o toque ao best Na pista de dança, a cintura balança Mano vê só como ela mexe Eu não tenho pressa, inicio conversa Pode ser que ela se interesse O tempo vai passando, o clima vai rolando Mano hoje é mesmo sem estresse E é quando tudo acalma, que eu percebo o que me sentes Tanta gente nesta sala És a única que entende E eu não sei o que preciso para te levar De aqui para fora e te mostrar Tudo aquilo que posso dar Sabes que eu estou aqui para ti Desde o momento em que eu te vi Contigo é tão rápido, vou dos 0 aos 100 E então brindamos, abre-me o champanhe Yeah 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 Tchau, tchau